E aí Vai 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 Vem comendo Tô com calor do caralho comando Caraca Tô com calor do caralho Tomei duas cafeína hoje, tá foda Que isso Vai, sai porra E aí Tá sensível Não tem problema não, tranquilo Segura aí, segura aí Tranquilo, tranquilo Não segura cagão aqui, não segura cagão Época boa Boa saudade Perdi toda segunda-feira Saia do serviço Vinha pra cá Tô me ouvindo aí, caralho Tô ouvindo, fala aí Então eu precisava de um favorzinho seu Vou falar, pode falar Eu precisava Que o senhor abordasse essa pessoa pra mim Só falar Tem um elemento Fênix 02 Encerrando voo de apoio pela área de Mara e branca Correto? Vai pro hospital Vai pro hospital É o que? Fala de novo Dois elementos Tô assistindo uma preta e uma branca Tô assistindo uma preta e uma branca Positivo, mano zero Aproveitando aí o O da preta tá armado O da preta tá armado Prende o doido do mesmo jeito Como se fosse prender Prioridade no hospital Informa o O de branco é a gente É, o de branco é a gente Da preta é armado Ele é armado É, clock O alfa vai apoiar o senhor Estamos chegando, estamos aqui no hospital já De preto, de preto, de preto, de preto Vai, vai, vai Bora, bora Desembarca, desce da moto Desce da moto Desce da moto Bota a mão na cabeça Bora, bora Bota a mão na cabeça Abra as pernas Para, abre as pernas Abra as pernas Abra as pernas Abra as pernas Abra as pernas Bode branco Bode branco Tô policial Ué, mete, mete o pé, mete o pé Mete o pé Qual que é o teu nome? Eu não tenho uma carreira O que você tá fazendo aqui? Eu, vim aqui ajudar ele aqui Ele tá procurando emprego Ficou no emprego Pegar teu documento aqui Ô policial Tá no busque Quem tá falando? Eu, de branco Fala Continua com a mão na cabia Posso conversar com você, mano? Abra as pernas aí, por gentileza, filho Mano Eu não sei, desculpa Abra as pernas, por gentileza Mano, caralho, pô Como? Desculpa? Eu não sei, abrir as pernas Um quadrúpede Tá Qual que é o seu nome? Meu nome? Meu nome é F*** É F*** Tá F*** Pega o documento do senhor aqui, tá? Positivo Se não com a mão na cabeça Abaixa a mão Oi? Abaixa a mão Vou colocar a mão pra trás Vou colocar a mão pra trás Veja a gente pra rua aí O senhor também Coloca a mão pra baixo Olha as costas aí, soldado Dessa rua Como que o cara acabou pra trás? Só manter a mão pra baixo aí Só manter a mão pra baixo aí Boa, boa Tira o capacete do senhor aqui, tá? Correto, o senhor é Manuel? Uhum Isso é o soldado, né? Sim Tranquilo, tranquilo Vai lá, vai lá Tá liberado lá, valeu? O senhor também tá tranquilo aí? Tô, tô Perfeito, vai lá, vai lá Tá liberado lá, valeu? Tô, valeu, valeu Muito obrigado Nada Outro Bruno Foi quem que fez, tipo, alguma coisa aí? É o 5 Provavelmente, acho que o cara era bandido armado Veio a gente, pediu pra gente vir averiguar Mas aí o cara é a polícia Tá bom, mas nós chegamos quebrando Parei com ele, é assim mesmo Tá Chega quebrando Tem jeito não Valeu, valeu 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 Vamo lá que eu vou ligar pro versículo pra nós Valeu, valeu, senhor Valeu, obrigado pelo apoio aí Valeu, gente Valeu, gente Valeu, gente Valeu, gente Valeu, gente Quebradinha, quebradinha Caralho 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 Muito baile Muito baile Viu de baile, amigo Qual foi? Ué Tô falando que tá ruim Ué Ué Tô, tio Até que a gente falando que foi aí, mano É o 5? Pode falar Então, meu irmão A gente abordou o cara aqui Mas o cara é polícia, tá? O cara não é? Hum Ah, bom saber Ele tava apontando arma aí que nem um louco Tava apontando arma que nem maluco? Aham Já é Beleza Vou falar com ele então O cara é polícia Valeu Valeu, valeu Chegou lá, deu o bote lá no cara lá Abordou Se fosse bandido não pegou Nós ia pegar É isso A gente abordou a gente também, né? Pra não sair na cara, tá ligado? Então, então A gente abordou a gente lá, revistou O cara também tava armado Só que eu Fingi que tá tranquilo Nem tirei o capacete dele, nem tirei nada Pra poder não... Tá ligado? Coisa boa, é isso mesmo Só perguntei o nome Eu pensei que ele ia falar um nome O outro lá Mas ele falou o nome dele mesmo Só que falou só o primeiro nome Falou o sobrenome lá, tá tranquilo Beleza Valeu É isso, precisar dar um toque Valeu, valeu Valeu, qualquer coisa aí, só ligar aí É